Olá pessoal, eu sou a Luciana Paixão, fundadora do portal e do blog de arquitetura Arquiteta, tudo bem? Eu estou aqui hoje para explicar para você como você vai fazer para solicitar o seu certificado. Primeira coisa, você vai ter que acessar o blog arquiteta.com.br barra blog, aqui em cima no canto superior à esquerda. Aí você desce na home e aqui vai ter um banner, tá? Aqui tem três banners importantes, os nossos certificados para você conhecer os cursos que é lá na loja e como conseguir os programas utilizados nos nossos cursos, tá? Então você vai acessar aqui, ó, curso certificado, saiba mais. Quando você clicar aqui, você vai cair dentro dessa página, que é a página onde eu explico tintim por tintim como você vai fazer para pedir o certificado de cada curso. Então tá aqui, tá? Quem tem direito ao certificado? Os alunos que adquiriram o curso na nossa loja, estudaram o curso e fizeram o exercício prova proposto para cada curso e tiveram um aproveitamento igual ou superior a 70%. Então, comprou o curso na loja da arquiteta, entregou o exercício e obteve 70% de aprovação, já você já pode conseguir esse certificado, já pode solicitar dos nossos canais de atendimento o seu certificado, tá? Nós somos associados à BED, Associação Brasileira de Estudo à Distância, tá? O que que isso significa? Significa que a BED, ela endossa o nosso trabalho, né, do ensino à distância, tá? O EAD. Então, ela está com a gente nesse trabalho, nessa jornada aí de distribuir conteúdo à distância para todo o Brasil. E até mesmo fora dele, como já acontece hoje com os nossos cursos, tá bom? E nós somos associados à BED desde 2014, tá bom? Aqui no blog, você vai ter todas as informações necessárias para solicitar o seu certificado, tá? Primeira coisa, a carga horária de cada curso. Se você tem dúvida, não comprou ainda o seu curso e quer saber quanto é a carga de cada curso, você vai poder acessar aqui, ó. A carga individual de cada curso é AutoCAD é o tanto, Max é tanto, Maquete Eletrônica é tanto, SketchUp, Lomium e assim por diante. Cada curso tem a sua carga horária, tá? Conforme novos cursos vão surgindo, novas cargas horárias vão sendo incluídas aqui neste artigo. Então, se você está vendo esse vídeo hoje e provavelmente você fez um curso que pode não estar aqui, é porque esse curso surgiu depois desse vídeo. Aí você vai lá no blog e vê a atualização, porque esse artigo ele é constantemente atualizado. E como é feita a solicitação da certificação de conclusão dos nossos cursos. E para você recebê-los, você deve enviar o seu exercício prova, tá? Que vai estar especificado abaixo de cada curso para o e-mail. São dois e-mails, você pode enviar para o atendimento, arroba arquiteta, ou contato, arroba arquiteta. E o que é importante? Você enviar esse material em PDF, tá? Não envia o arquivo fechado, DWG, SKP. Envia sempre o arquivo em PDF, porque é mais fácil para você enviar, para a gente receber e para a gente avaliar, tá bom? Muito bem, o que você vai precisar fazer? Coloca no assunto, certificado, solicitação de certificado de conclusão de curso. Aí a gente já vai saber que esse é o assunto. E o que você vai colocar no e-mail? Seu nome completo, o número do seu pedido, o nome do curso, né? Que você está solicitando o seu certificado. Uma outra coisa que você deve colocar no seu e-mail, quando você for solicitar o certificado, é o seu CPF, tá? É importante por quê? Porque os nossos certificados agora, eles são emitidos de forma eletrônica. Ele tem uma certificação digital. Ele vai com o código, tá? E esse código de confirmação de autenticidade, ele é emitido através do e-certificado. Então, quando você manda para a gente o seu exercício prova com essas informações que eu falei agora, nós vamos enviar para o e-certificado, que vai pegar as informações e enviar para o seu e-mail, diretamente para você, o seu certificado. Tá bom? Entendido? Então, beleza. E o prazo que você tem para emitir esse certificado, para solicitar esse certificado, para a gente emitir para vocês, é de até dois anos. Então, você comprou o curso dia 1º de janeiro, você é de 2018. Então, você é até o 1º de janeiro de 2020. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se você precisar de um curso, se estiver com algum problema, alguma solicitação, é claro que a gente vai abrir uma exceção para você e emitir o certificado, desde que você seja aluno nosso. Ah, antigamente, a gente tinha o serviço de imprimir o certificado aqui no nosso escritório e mandar para você, para o seu endereço. Mas, como agora o certificado é digital, você recebe com o código de autenticidade, eu não vejo a necessidade de imprimir para mandar para você. Porque, para você imprimir no certificado, é muito fácil. Você pega o arquivo que a gente envia e vai a uma gráfica, pede um papel certificado, que é aquele com uma gramatura um pouquinho mais grosso, e pede para ele imprimir. Vai ficar mais fácil, mais barato, mais rápido, e você vai ter o seu certificado impresso, em mãos, sem custo algum, né, por parte da gente, só do material que você vai ter que pagar para poder fazer na gráfica, que deve ser uns R$10, R$8, por aí, dependendo da sua cidade, tá bom? Então, você recebe o seu certificado e você imprime ou na sua impressora A3, normal, ou leva para uma copiadora para imprimir, tá bom? Como é feita essa avaliação? Essa avaliação, a nossa avaliação pode ser feita de duas formas. O aluno pode entregar o exercício realizado no próprio curso, que ele vai desenvolver junto com o professor, mas tem que ser o exercício que ele desenvolver junto, né, gente? Pelo amor, não queira me enganar, porque quando eu descubro, eu fico, ó, possessa, e aí eu fico brava, e não adianta você ficar brava comigo, não, porque se eu estou certa, eu vou para essa cabeça, tá? Ou você fazer, desenvolver o projeto baseado nessa planta que eu estou mostrando aqui na tela, tá? Uma planta básica de uma casa-terra, né, um pavimento somente, que pode ser usado para o AutoCAD, pode ser utilizado para o SketchUp, pode ser utilizado para outros cursos que nós temos, tá? Então, você pode utilizar o exercício desenvolvido na sala de aula, ou você pode desenvolver esse projeto e mandar para a gente avaliar. E capricha, hein? Então, aqui, no blog, está especificado curso por curso, por quê? Algumas pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender, de interpretar. Então, se você fez o curso de AutoCAD, você já vem aqui direto ao curso de AutoCAD, projeto de prefeitura com modelagem arquitetônica 3D, tá bom? Então, desenvolver um projeto completo de prefeitura e desenvolver a volumetria em 3D. Simples? Só isso. Você fez isso, manda o PDF para a gente, a gente avalia e emite o certificado, tá bom? E assim vai para cada curso. Algumas informações são repetidas? São, porque o procedimento é o mesmo, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, esse é o certificado da Moema Tomás Conrado Dantas, que foi a primeira aluna a receber o certificado digital, tá? Que ele tem a autenticidade. Como que você sabe? Aqui embaixo, ó, código de certificado, número tal, 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 tal. Para verificar a autenticidade, é só você vir em www.ecertificado.com.br É e-certificado.com, não tem br, tá bom? Então, o certificado vai vir com essa cara, tá bom? Então, nome do aluno, nome do curso, nome da instituição, a carga horária e a minha assinatura com o... gosto de autenticidade embaixo, que é um negócio, esqueci o nome do negócio. Bom, aqui embaixo, eu tenho algumas considerações finais, tá? Algumas diferenças de medidas entre o projeto inicial, proposto e o resultado final. diferenças mínimas, gente. Isso não vai afetar a avaliação, o rendimento do curso em nada, tá? Então, você fique tranquilo em relação a isso. Ai, aqui deu 5 centímetros a mais, 2 centímetros a menos, não se preocupe. O que importa para mim, para os professores, é que você tenha entendido o conceito e a forma de fazer corretamente. Só mais um recadinho. Os melhores trabalhos, aqueles que foram feitos com muito capricho, eles vão parar lá no mural da arquiteta. Então, se você tem dúvida se os cursos da Luciana Paixão, dos professores que trabalham com a Luciana Paixão, se são bons cursos, é só você entrar lá na avaliação dos alunos. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, na arquiteta.com.br barra blog, eu tenho um menu chamado trabalho dos alunos, que aqui está exposto os melhores trabalhos dos melhores alunos, desde que nós começamos o portal em 2013. Portanto, se você realizar um trabalho, ó, joinha, ele vai servir de vitrine, que você pode utilizar mais tarde para pôr no seu portfólio, enfim, tá bom? Então, eu espero que você capriche e se dedique de todo o coração da forma como a gente prepara os cursos também, com todo o amor. Se restou mais uma dúvida, você pode acessar o rodapé da nossa loja, tá? Em perguntas frequentes, na arquiteta.com.br, aqui embaixo, no rodapé serviço e suporte, nós temos as perguntas mais frequentes com as dúvidas que vocês têm de recorrência, tá bom? Informações de frete, formas de pagamento, sobre certificação, trocas, devoluções, cancelamentos e os programas utilizados. Fica no rodapé da nossa loja, tá bom, pessoal? Então, fica aí esse recadinho sobre o certificado, como você pode fazer para receber o seu certificado na loja da arquiteta. Tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!